O sentimento, assim, da galera estar unida, junta, no objetivo, essa questão de comunidade, qual foi a importância na sua aprovação, no seu desempenho na prova? Cara, olha, para mim, particularmente, me ajudou muito, né? Porque sempre o pessoal estava mandando material relevante, alguma dúvida eu via que o pessoal respondia rápido, e a galera, todo mundo querendo ajudar, né? Cara, eu achei recepcional, assim, porque realmente, vários grupos você entra no WhatsApp e tudo mais, a galera está, não sei o que eles estão pensando, não, você está pensando na moda da bezerra, o que que é, e uma conversa totalmente nada a ver, só que é saber de criticar e não sei o que, em vez de você fazer o teu, então, me ajudou muito, me ajudou muito mesmo, a galera muito focada, todo mundo querendo ajudar um ao outro, foi muito bom.